Olá, eu sou a Yasmin Priscila, seja muito bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vim dar uma dica pra você ficar sem espinhas, ficar com a pele maravilhosa. Se você quer saber qual é, vem comigo. Eu já vi por aí muitos, muitos dicas na internet, acabo com esses espinhas da noite pro dia, não sei o que, passando cada coisa no rosto que eu fico assim abismada de verdade. Então, antes de tudo, eu quero te falar que é impossível, sabe? Se você tem um rosto cheio de espinha, você dormir e acordar sem as suas espinhas. Você tem que cuidar do seu rosto pra você ficar sem ela. Eu não vou ficar, chegar aqui, inventar um método mirabolante que vai acabar com as suas espinhas, dar água pro vinho. O que eu vim mostrar pra vocês é que é um método natural, pra você que não quer usar ácido, não quer usar... porque eu já usei ácido, eu já usei várias coisas pra tentar tirar, e tirava, mas aí você parava e voltava. E ácido é muito ruim, porque você não pode sair no sol, não pode fazer nada. O que eu tenho aqui hoje é a argila verde, que é uma coisa natural, que não vai agredir a sua pele, e é extremamente bom pra várias coisas, além da espinha. Então, a argila verde, ela tira a oleosidade da pele e, consequentemente, vai deixar com menos espinhas, ela aumenta a circulação sanguínea, ou seja, sua pele fica muito melhor, envelhece mais devagar. Ela tem diversos benefícios, gente, diversos, você pode pesquisar, você vai achar muitos. E cada argila tem um benefício, assim, maior. A verde é mais pra oleosidade, quem tem pele oleosa, quem quer tirar espinha. Eu comecei a usar o ano passado, eu ainda tenho umas, mas não é espinha, são cravos. Então, se você quer tirar cravos, o que eu recomendo mesmo é limpeza de pele. Porque fazer limpeza de pele mensalmente, tipo, se você tem dinheiro, se você não tem, aí não tem como, porque, tipo, eu não tenho um bolso pra ficar fazendo limpeza de pele todo mês. Mas seria o certo. Cravo é assim que se tira. Já as espinhas, a argila verde tirou todas as minhas espinhas, gente, de verdade. Eu tava com uma aqui, ó, acho que dá até pra ver um pouquinho, já secou, que eu gravei passando argila ontem. E, assim, simplesmente maravilhoso. Então, eu comprei um quilo, um pacote de um quilo, que se eu não me engano foi 15 reais, e você usa muito pouquinho, então dura e vale muito a pena, é uma coisa barata. E lembrando, antes de você passar no rosto, testa na mão pra ver se você não tem alergia, gente. Porque eu não tenho como garantir se você não tem alergia. E se for possível também, se você tiver comunhão dermatologista, que é sempre bom você ser acompanhado de um médico, né? Mas isso é uma alternativa mais barata pra quem não quer gastar e não pode gastar dinheiro com o médico. Então, testa na mão antes pra você ver se você tem algum tipo de alergia. Então, bora pro vídeo. Estou aqui de cara lavada, sem make. Vocês vão precisar, pra vocês verem, então, um potinho de vidro. É importante que seja de vidro ou um plástico. Você, o metal, ele pode tirar as propriedades da argila. Uma colher, eu estou usando colher de metal, mas vou ter, não vou usar, porque eu não achei no multiplástico aqui agora. Um pincelzinho pra você passar no rosto, mas se você quiser pode passar com a mão mesmo. E argila. A argila eu comprei numa casa de produtos naturais. Eu comprei um quilo, acho que foi 15 reais. E tá desde o ano passado, dura muito mesmo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Ela não é bem verde. É um verde caganeiro, assim, que eu comprei. Mas eu vi umas outras mais verdes. Eu não sei por que muda, assim, o tom de verde. Eu uso menos de uma colher dessas aqui de sopa, mas eu já coloquei um pouquinho mais pra vocês poderem ver. E você pode, como é que você vai fazer a pastinha? Você pode usar água filtrada, que é o que eu uso. Mas você também pode usar chá de camomila. Que a esteticista que me indicou falou que é bom usar chá de camomila. Você vai pegar a água, gente, misturando aos pouquinhos. Se você tiver um burrifador, melhor ainda, sabe? Mas eu não tenho. Então, isso pra você ver. Você faz com que você tenha em casa mesmo. Geralmente eu pego direto do filtro, mas eu já tô usando a garrafa pra vocês verem. Você vai colocar um pouquinho, ó. E vai mexer. Aí você vai mexendo até formar uma pastinha. Se você quiser passar com as mãos, deixa mais durinho. Se você quiser, se você for passar com o pincel, pode deixar mais molinho. Aí vai dar sua preferência mesmo. Aí você mexe bastante. Não precisa ficar uniforme certinho. Vai só formar uma pastinha. E vai formar uma pastinha, ó. Tá vendo? Você pode... Ah, a água tá gelada, gente. Então... Antes de tudo, prenda o seu cabelo. Prenda o cabelo pra não ficar caindo na cara na hora. E negociar argila. Gente, eu tô linda demais hoje nesse vídeo, hein? E você vai passar com o seu pincelzinho no rosto todo. Antes, faça um teste na sua mão pra você ver se você não tem alergia, sabe? É importante você fazer isso, você testar na sua mão. E também não passar demais. E também não passar demais. Porque onde eu passei demais, meu rosto ficou muito vermelho. Que eu vou falar daqui a pouco. Porque fica vermelho. E eu estou queimado, então é bom que já ajuda. Se você deixar muito líquido, fica ruim de passar. Eu passo um pouquinho aqui assim também. Vou levar no arroz junto. Porque, pelo menos em mim, eu sempre dava uns pinhazinhos aqui. Você vai ficar assim, parecendo um chuveque, mas tudo bem, tudo certo. O que você vai ter que fazer? Esperar secar. Dizialmente, dá uns vistos, mas isso depende da camada que você passa. Se você passa uma camada fina, vai secar muito mais rápido. Assim que secar, você só lavar o rosto com água. Normal, que sai muito fácil. Enquanto tá secando, se você sentir a pele repuxar, é muito normal. Porque a gente repuxa mesmo. Então, é só esperar secar e também dar uma vermelhidão depois, que também é normal. Eu vou lá esperar o meu secar e já volto. Então, gente, é assim que começa a ficar depois que seca. Olha, eu vim aqui pra vocês verem que aqui onde ainda tá molhado e aqui onde tá seco. Aí é só vocês esperar secar tudinho. E pronto. Pra vocês verem, eu vou tirar aqui com... Um pouquinho de água, pra vocês verem que é só passar a mão e já vai saindo, ó. Um pouquinho de água. Então, é só você lavar o rosto com água que ele sai tudo. Então, eu vou ali lavar o rosto e volto aqui pra mostrar o resultado pra vocês. Então, a gente voltei. Eu vou aproximar aqui pra vocês verem que o rosto fica vermelho depois que você passa, olha. Mas isso é normal. Claro que se você ficar muito vermelho, é melhor você parar, porque você pode ter algum tipo de alergia. Mas ele fica vermelhado. Eu já tava queimada mesmo, então eu já tava um pouco vermelho. Porque ele ativa a circulação sanguínea. Então, por um tempo você fica meio vermelho, né? Mas você já sente que sua pele fica sedosa, sério. É muito bom. Claro que seus espinhos não vão acabar da noite pro dia. Então, você tem que fazer isso no início, faz todo dia. Depois você pode fazer dia sim, dia não. Mas é importante fazer continuamente, senão não vai melhorar na dica de nada. Ou seja, não adianta você fazer uma vez que era melhor. Isso aqui é uma coisa contínua. E olha, sério. É muito bom. Eu tiro muita espinha. O que não sai são os cravos. Olha, os cravos eles continuam. Isso não se for bem. Não vou falar que tira a crava. Mas esses espinhos tipo essa daqui, isso aqui tá bem nova, mas já tá secando, sabe? Eu super recomendo mesmo a argila verde. Claro, se você fizer uma olimpíada de pele junto, fizer um tapeno estético junto, vai melhorar ainda mais. Mas se você não tem imune, é uma opção muito boa. Esse foi o vídeo, então vocês viram aí o resultado. Claro que pelo vídeo você não vai perceber, mas se eu mostrasse umas fotos, vocês iam ver como é que eu tinha espinho. E fora isso, clareia a pele demais, mas mesmo, eu adoro por isso, sabe? Fica com um aspecto de pele saudável. E se você tem muita espinha, gente, faz todo dia no começo. Eu, por enquanto, ainda faço todo dia. Mas às vezes dá uma preguiça e eu não faço. Se você já tem menos, assim, faz dia sim, dia não. Ou se você quer prevenir, faz algumas vezes na semana. A argila branca também é muito boa pra quem quer só prevenir as espinhas, pesquisa mais sobre ela aí. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Compartilha com as amigas, sabe? Aquela pessoa que você vê se a gente tá precisando passar argila ou a gente na cara. Então vai lá, compartilha. E deixa seu comentário abaixo aí se você gostou. Beijão. Até a próxima, mano. Tchau. 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 Tchau.